Teste é teste um dois um dois, olá olá olá, boa tarde, boa noite, todo mundo assistindo mais um vídeo, bora pra mais um demo Um joguinho diferentinho né, diferente não, continuação do mesmo que a gente jogou no último vídeo Vamos ver se melhorou né Pitbull Syndicate Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Camara é uma marca de carro Loading, Loading, Loading E esse aqui Controle de configurações, audio configurações Minor cards, Open Options Speed, checkpoint, trasto, copies, tá ligado Loading, Loading, Loading Loading, Loading, Loading Tá tudo direto Parece que ele já tem Crack Cisne Inglaterra Hawaí Itália Tóquio Tem muita Ah, outro de São Francisco que eu tirava Foi o jogo da ultima vez Tem os antigos mais os novos Não colocarem de Hawaí Dodger Só que já não mostra Já o carro Isso que é foda Camaro Nissan Shelby 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 Cobra Que é famosinho Ou seja Vamos com o mesmo que a gente foi no ultimo vídeo Com o Blood Viber Não vou te ver aqui Será que te quero? Deve mostrar né O carro né Ajudar a gente Skyline GTR Eeeh Bichão não O gráfico tá melhoradinha Suavizada Vem Quem não entende Mas Visto do quarto Deu uma pulida Fica mais Lange Padrão Mais pertinho Deu mais pertinho Bem mais pertinho Bem 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 mais pertinho Tá praticamente atrás do carro É É No capô É Então tá aí No Hawaí Parece que no meu carro Claro Tem quarto ligado Ah lá Esse aqui já é fechado Já Esse aqui já não é ponto A O ponto B mais não Talvez algumas são né Que eu to ter imaginado São circuitos fechados Mas esse aqui não Oh Que pedido uma Elza E infelizmente tiraram aquele Aquela imagem do 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 Assim, pra circuito fechado ele é meio complicado, né, porque, é que eu vou explicar, quando você joga ele acima de três pistas, vou colocar pra lá se o tamanho, né, quando o tamanho é um pouco maior que esse aqui onde eu tô nesse túnel, o carro se torna fácil pra controlar, fácil de testas, né, mas dá pra controlar. Quando você coloca uma pista mais ou menos desse tamanho, que tem que contar com a questão da pista do jogo, que a gente controla o carro, já espero não ficar assim, ó, assim, uma pista desse tamanho aqui, fica fácil de controlar, e olha lá, viu, quando você diminui pra duas pistas, tipo essa assim, ó, uma das duas faixas, já a pista do jogo atrapalha, viu, assim, não fica tão bom não, aí já dificulta mais ainda a situação, pra ver a gente poder controlar o carro assim. que é, tá quieto, tá vendo? O bom que a inteligência artificial dos outros, tá, ajuda um pouco mesmo, não é 100% perfeito, pode errar junto, você pode errar, como você pode errar. Já aconteceu já de eu ganhar uma corrida, pra mim, assim, última volta, ou chegando perto do final da pista, no test drive, onde que, do nada, o primeiro bateu, no que o primeiro bateu, o resto que a gente foi batendo, eu passei entre meus carros, raros, mas aconteceu já uma vez, poucas vezes que eu fiquei entendendo nesses dois, fiquei difícil, até pegar uma sete demora. Eu, que é um tempo, eu tenho tempo, eu tenho tempo, eu tenho tempo, eu tenho tempo Pelo menos o botão de ré ficou mais fácil, né, que antigamente todos os carros já tinham mania de tipo, você vai engatar a ré, você tem que apertar tipo o câmbio do carro, não você achar? Era bom quando você tinha um volantinho pra poder dar aquela sensação, o Poco não colocava no manual, fazia todo sentido, mas quando estava na automática você tinha que engatar a ré, não, não, última volta, é, esse aqui foi meu parecer razoavelmente de test drive, evoluiu, sim, tem algumas falhas, lógico, bora pra próxima.